Música Fala rapazes, olha a beleza Vamos ver quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para começar uma série, não uma série Um minigame que eu acho que nunca ninguém fez Por que você virou uma vaca? E aí eu trouxe o Jean, oi Jean Brincadeira E aí pessoal, tudo certo? Jean, ele aqui E bom, como vai funcionar? Vocês estão vendo que eu estou pequenininho e o Jean está um pouquinho maior que eu Bom, eu sou o irmão mais novo e o Jean é o irmão mais velho Então essa série vai se chamar Who's Your Brother? Que é a mesma pegada do Who's Your Daddy Que tipo, o pai não pode deixar o filho se matar Então nesse caso vai ser o irmão mais velho Não pode deixar o irmão mais novo se matar Mas vocês sabem que os irmãos sempre tem brigas, né Jean? Eles matam os irmãozinhos Eu briga? Como assim? Como assim? Você tira esse negócio da sua mão Tô no game mode, otário Ah é? Não, para, para, não, 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 não Tô de brinque, Jean, tô de vaga Ah, para, dou, 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 dou Sai com esse martelo Sai com esse martelo Sai com esse martelo Então, fiquem com o vídeo aí e é nóis Tchau, otário Ai, mano, agora que os pais foram viajar Eu ia poder meter o louco aqui em casa, né? Vai, só não morde o jornal, por favor Por que morde o jornal? Ah, agora que os pais foram embora Eu posso te contar uma coisa muito importante Ai, conta logo Eu não sei se tu percebeu Mas tu tem um rabo, né? Ah E tipo assim Pessoas normais não tem rabo Lógico que tu tem Você tem uma capa Você tá escondendo o seu rabo Não, 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 não Eu tenho uma capa, mas Ai, meu Deus do céu Sério que eu vou ter que te mostrar Que é minha ca... Ó Escondi, ó Cadê minha... Ó, cadê meu rabo? Ai, meu Deus do céu Tá, ele falha O que que tem meu rabo? Não Tu é adotado Lógico que não Não, tem foto minha na barriga da mãe, Jean É, barriga de uma outra mãe Como assim? Era uma cachorrinha chamada... Paola Por que cachorrinha? Eu sou gente Não, não Tem um cachorro que se passa por gente Não, essa daqui é minha caminha, ó Da onde? Toda vez que tu dorme aqui A gente... Os pais te colocam aqui nessa casa Lógico que... Você tá falando que eu sou adotado? Sim, mas... Mas isso não é o problema Tu não é só... Exatamente adotado Por quê? O que que mais? Porque tem um cachorro Eu não sou um cachorro Eu sei falar, ó Eu sei falar Tô falando com você Exatamente Você é um cachorro falante Sério que tu nunca percebeu essa casinha? Olha essa casinha bem Olha o formato dela Lógico que não É uma casinha igual das Barbies, Jean Nada... Nada a ver... Isso aqui é uma casa de cachorro gigante Olha bem Lógico que não, Jean É uma casinha da Barbie O grande de Natal Vem aqui Vem aqui Que foi? Olha Olha a casinha É uma casa de Barbie, Jean Cara Tá, então tu é uma garota Pra querer coisa de Barbie? Ai, Jean Tá me irritando Eu vou te dar flechada Ai Ó, tu para Vou te dar flechada, Jean Eu tô ficando doido Tá falando que eu sou adotado? Tô ficando bravo com você É? Vem cá, seu pestinha Toma Não, 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 não Tô brincando Não, não, Jean Agora tu vai aprender a lição Seu cachorro Onde ele tá me levando? Ah, ué Eu vou entrar no escritório do pai Ih O que tem aqui no escritório do pai? Eita Meu Deus do céu Nossa Sai daí Não Não jogue em mim Ai, eu vou morrer Ai, que louco, Jean Que louco Me dá um pão aí Eu tô quase morrendo aqui De fome Além de ser adotado Tem que dividir meu pão com você? Tem Porque Aê Nossa, Jean Você quase me matou Não foi minha intenção Eu juro Lógico que foi Nada a ver, cara Você é louco Nossa, deixa eu vir aqui embaixo Cadê tu? Para de fazer bagunça Tô aqui embaixo Você vai ter louco Que legal A casa é só nossa, Jean É uma casa de vestido Vem cá Eu vou te ensinar a nadar Ai, meu Deus do céu Eu não sei nadar não, Jean Relaxa Eu vou te ensinar Ainda bem que o pai te deu essa arminha Eu venho que você cuidar de mim Eu estaria morto Mas é o seguinte Nada devagar Ó, eu vou te segurar Assim que tu vai nadando Eu não vou nadar, cachorrinho Vai, nadar Não vou nadar, cachorrinho Vai, nada É isso aí Ai, meu Deus do céu Tá conseguindo Cuidado Boa Aê, nadou bem Ai, eu não gosto de nadar não, Jean É muito chato Meu Deus do céu Eu quase morri Sabe que tu não gosta de nadar? Hã? Pô, Jean Olha isso daqui O que? Bola bebida do pai Vou beber Deixa eu ver o que tem aí Deixa eu beber também Você quer ficar doidão também? Não sei o que tem aí Deixa eu ver Bebe aí, Jean Fica doidão também Tá doidão, Jean? Ah, já tô com uma diarreia Ah, vai fazer cocô Vai fazer cocô Vou de banheiro na nossa casa Vai fazer cocô Vai fazer cocô Você já tá com vontade de fazer cocô, Jean? Eu acho que se eu não achar o banheiro logo eu vou cagar nas calças Faz logo nas calças, tô esperando Eu não, cê é louco, eu não sou um cachorro Eu também não Nossa, Jean, cê me jogou ali, eu quase morri, Jean É, é verdade Mas pelo menos cê tá vivo Tá ficando de noite Eu perdi uma vida, Jean O gato tem sete vidas Eu tenho nove Agora cê tem oito, então É, por causa de você Calma, calma, calma Para de me colocar no chão, Jean Ai, meu Deus do céu Eu quero ver todas as vidas acabarem Não, Jean, cê quer me matar? Cê ficou doido? Faz o seguinte, sabe o que eu quero fazer? Quebra o vidro aí Eu vou tentar te jogar com a greve gigante Não, Jean, mano Pai fodeu, você não precisa cuidar de mim Não precisa tentar me matar É uma brincadeira, vai Não, não é uma brincadeira, não, Jean É uma brincadeira Não, Jean, cê vai Vai, meu filho Ah, Jean, cê jogou aí Eu bati a cara no meu nariz, Jean Relaxa, não foi nada Nossa, Jean, cê é muito chato, Jean Vamos brincar de pega-pega? Não Ah, é? Não, 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 não Tô brincando, brinco, brinco, brinco Jean, eu fiz cocô aqui, meu Deus do céu Ai, cê Tu ferrou a casa, o papai vai matar a gente Cê lembra o que ele falou pra gente pra não colocar fogo na casa? Foi a primeira coisa que ele falou pra gente Não coloque fogo na casa, por favor E a gente colocou, Jean, e agora? Deu, tirei, relaxa Eu vou até comer esse negócio que o pai deixou ali, dele Que isso? Nossa, fica doidão comigo, Jean Nossa Ai, eu não gosto dessas coisas aqui Isso aqui, se eu não me engano, é... É aquele cocô seco de largato Nossa, é nervoso, fica doidão, Jean Oi, eu não É cocô Nossa Ai, Jean, eu vou voltar pra minha cama Tá Ué, a cama Essa é a minha cama Nossa, Jean, por que você tá me colocando na casinha da Barbie? Porque tu dorme aí normalmente, só não sabe Lógico que eu não durmo aqui, Jean Eu durmo aí Toda vez que tu... Ai, meu Deus Tá, vai, dorme na minha cama logo Depois eu te coloco na tua, vai Boa Por que você tá me colocando na casinha do cachorro? Porque aqui é a tua cama O pai que sabe te segurar Eu não sei Ah, eu vou Eu digito da minha vida, Jean Eu não quero mais viver, não Eu tô ficando bolado contigo, cara Por quê? Eu tô com um martelo na mão, Jean Você sai de perto de mim Eu tô ficando bolado contigo? Eu vou te falar bem a real Desde que tu chegou nessa casa Eu... Os meus pais nunca mais me deram atenção direito Lógico, eu sou o mais legal Ah, é? É Então, eu tô mais legal, adeus Ah, Jean Era pra tu tomar conta de mim, Jean Não pra você me matar É que eu sou um irmão doido Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Aí vocês viram que o irmão mais velho hoje falhou, né, Jean? Né, Jean? É, eu quero que isso exploda Não, sério, eu quero mesmo Literalmente? Ah, não Não, 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 não Ah, droga Então, galerinha Eu conto com vocês aí embaixo Que o like favorito Que é muito importante A notificação do vídeo Do canal O canal do Jean está aí na descrição Se inscreve lá E é isso aí Então, é isso aí Tchau, Jean Para de mim Tchau Faleceu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto